Quando a gente clama o milagre tem que acontecer Amigo, nessa noite Deus tem vitória pra você Se for grande a luta, não desista agora Ele vem te socorrer, vai clamando, chora Tá chegando a hora de vencer Você vai vencer, você vai vencer Essa é a tua hora, contem-te a vitória Você vai vencer, você vai vencer Você vai vencer Essa é a tua hora, contem-te a vitória Você vai vencer Quando a gente ora e com fé implora Ao Deus de Israel Abre-se mar com vara, pedra vira bala O fogo cai do céu O fraco vence o forte Com Cristo ninguém pode, receba poder Amigo, se levante, ergue as suas mãos e cante Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Essa é a tua hora, contem-te a vitória Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Atraia a vitória Atraia a vitória E o seu poder Coloque o sofrimento E o teu sentimento E o teu sentimento Aos pés de Jesus Foi pago Foi pago Foi pago Um alto preço Por tua vitória Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Essa é a tua hora, contem-te a vitória Você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer Essa é a tua hora, contem-te a vitória Você vai vencer Essa é a tua hora, contem-te a vitória Você vai vencer Essa é a tua hora, contem-te a vitória Você vai vencer Amém